Então, meus amigos professores, nesta aula aqui, e o título dela vai ser O que são ondas? A ideia é mostrar uma introdução sobre o conceito de ondas, a ideia de ondas. De onde essa ideia, como ela é importante, não vou apresentar aqui uma linha histórica da construção do modelo de ondas. A ideia é mostrar a importância a partir do cotidiano do aluno, da utilidade desse conhecimento na tecnologia, na sociedade contemporânea. Também, a ideia aqui é falar sobre as ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Porém, é muito importante entender que também tem as ondas gravitacionais, ondas em outros meios, que usam outros meios. Por exemplo, as ondas eletromagnéticas usam o meio de transferência, o campo eletromagnético, a propriedade da lei da edunção de Faraday. Então, as ondas eletromagnéticas utilizam o próprio campo eletromagnético para se propagar, enquanto as ondas gravitacionais utilizam o próprio campo gravitacional para se propagar. Então, é muito importante a gente deixar isso claro, porque tradicionalmente os livros acabam apresentando somente como se tivesse só ondas eletromagnéticas e só ondas mecânicas, e não é assim. E também apresentam as ondas eletromagnéticas como se fosse uma coisa misteriosa, que consegue se propagar no vácuo, sem nada. E é mentira, né? Na verdade, as ondas eletromagnéticas utilizam o campo eletromagnético para se propagar, então elas utilizam um meio de propagação, que é o próprio campo, assim como as ondas gravitacionais. Se não tivesse nada no espaço, aí a gente poderia dizer que não tem nenhuma onda se transferindo, né? Muito importante também nessa aula é mostrar como que a influência do meio sobre as ondas mecânicas e sobre as ondas eletromagnéticas. No caso, as ondas mecânicas, quanto meio mais rígido, vai fazer com que essas ondas sejam mais rápidas. Então, quem dita a velocidade da onda é o meio, e não a própria onda, a energia da onda. No caso das ondas eletromagnéticas, mesma coisa. Quem gera essa velocidade dessa onda são propriedades do campo eletromagnético, ok? E não depende da energia da onda, e sim do campo, ok? Então, a velocidade da luz é máxima no vácuo e se reduz em outros meios devido à influência dos meios nesse campo eletromagnético. A aula também vai propor dois quiz para ver se o aluno está precisando de som na aula e um exercício no final sobre a velocidade da luz, sobre a velocidade da luz e o velocidade do som, se referindo, por exemplo, ao algo que acontece no dia a dia, que a gente usa aí, quando tem tempestade, quando está com parentes, amigos, a gente acaba usando aquela regrinha dos três, né? Viu o raio, conta até três. Vai contando. Um, dois, três, quatro. Se deu mais que três, o raio está a mais de um quilômetro de distância da pessoa. Então, eu trouxe esse problema para a sala de aula porque é um problema do dia a dia, que eles acabam discutindo com os parentes, então achei interessante apresentar esse probleminha no final da aula. Então, obrigado. Espero que a aula agrade a utilização da sala de aula. e qualquer sugestão que quiserem apresentar para mim, eu sou o professor Fábio Luiz de Souza e tenho o meu arroba escola, que basta pesquisar no Google mesmo o meu nome, você já vai encontrar o meu arroba escola para trazer sugestões para mim sobre a aula e sobre as próximas aulas que eu for gravar e outros momentos. Ok? Então, é isto. Obrigado pela audiência de vocês e eu espero que a aula seja bem proveitosa na sala.